Essa postura de ser fiel ao que você acredita também é arriscada. Você tem que saber que você está jogando uma partida de xadrez e que você tem que jogar sabendo os seus limites, as suas limitações. O quanto eu posso arriscar nessa partida? Será que eu sou forte o suficiente? Gente, quando jovens nós sempre achamos que somos muito mais fortes do que somos na realidade. E aí perdemos uma porção de partidas. Mas isso também vai nos ensinando. Cada partida que você perdeu, você aprende uma jogada do cara que lhe deu um checkmate. Então pronto, nesta aqui ninguém mais me derruba. Essa eu já aprendi. E com o tempo você vai aprendendo uma porção de jogadas, uma porção de operações. Mas é arriscado. É arriscado porque a história está cheia de exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis e acabaram na prisão, acabaram nas masmorras, acabaram crucificados, acabaram queimados em praça pública. Um grande exemplo disso foi o Giordano Bruno, cuja vida foi filmada, um filme italiano muito bom, que hoje é estudado em várias faculdades, filme da década de 60 ou 70. E eu estive na praça onde ele foi queimado, exatamente no lugar onde ele foi queimado, em Roma. E lá puseram, depois de queimado, é claro, puseram uma estátua de bronze em homenagem a ele. Primeiro a gente queima, depois a gente coloca uma estátua e torna eternamente um ícone de um homem leal, de um homem inteligente, de um homem que não abriu mão, que foi torturado, mas não abjurou. Então, é arriscado. Eu dei sorte, eu não posso me queixar de nada, porque eu dei sorte. Dei sorte porque nunca me prenderam, nunca me torturaram, a não ser psicologicamente, nunca me mataram, até hoje. E, afinal, deu certo o que nós fizemos, deu certo, estamos aqui. De todas as pessoas que ousaram fazer o que nós estamos fazendo, praticamente na história, praticamente todos pagaram um preço muito alto. Enfim, são muitos casos, e esses casos eu relato, juntei vários desses casos, porque eles são incríveis e ninguém conhece, num livrinho chamado Zen Noção. Zen, de Zen Budismo, Noção. Zen Noção, porque, enfim, é uma série de denúncias bem humoradas, a maioria delas. E até a capa é uma figura sentada em Padmasana, mas com um chapéu de Napoleão, um olho para cada lado, e o N do Napoleão virou, então fica Z, de Zen. E ali a gente brinca, é uma denúncia, mas a gente brinca com essa coisa das pessoas, dessa área meio alternativoide, meio espiritualista, das pessoas terem uma visão um pouco distorcida de algumas coisas, e também de ser uma área em que as pessoas têm propostas muito boas, na teoria, no discurso, são coisas realmente muito edificantes, que só merecem apoio e elogio, mas que, na prática, essas pessoas são como nós, como todos, são apenas bípedes, são apenas bichinhos que têm a pretensão de ter criado algo à sua imagem e semelhança.